Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Globo do Campeão. Vida e dicas para a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Hoje, como vocês estão vendo aqui, estamos com o Serra Dourada, homenagem ao Goiás. Vem de três vitórias seguidas, vem muito bem o Goiás. Venceu o Fluminense em casa 3x0, foi no Murumbi, venceu o São Paulo e agora venceu o Cruzeiro também 1x0, vem muito bem o Goiás, se afastando de vez do Z4. Por isso, lembrando que baixe o OneFootball no teu celular, tá certo? O link tá aqui na descrição do vídeo, clica ali, baixa no teu celular e, cara, tem tudo o que tu precisa aqui no celular. O OneFootball tem estatísticas do Campeonato Brasileiro, cartões amarelos, tem tudo lá pra tu acompanhar, o que é sempre bom a gente ver pra gente escalar. Além de notícias, muitas notícias do mercado à bola e tudo mais que tu precisa, certo? Lá de fora, Champions League, então, baixa no seu celular OneFootball, o link tá aqui na descrição do vídeo. E é, gurizada, finalmente o Gabigol foi exicado. Não sei se fui eu que exiquei o Gabigol, que eu falei que eu ia com ele agora de capitão todos os jogos até ele parar de fazer gol. No primeiro que eu fui com ele de capitão, ele parou de fazer gol, fez menos 3, foi pra menos 6. Que momento especial na vida de quem botou Gabigol de capitão e eu sim fui um desses. E eu quero saber de vocês, quem foi o teu capitão nessa rodada? Eu vi muita gente de Arrascaeta, eu vi gente com Felipe Luiz de capitão, o Júlia Sacha também foi bem escalada de capitão. Eu quero saber de ti, qual foi o teu capitão nessa rodada? Deixa nos comentários agora pra nós debater aí, beleza? E também deixa o teu like, se não deixou o like ainda, pra dar aquela moral pra nós aqui do blog do campeão, tá certo? Deixa o like, não paga nada, dá essa moral. E se não for inscrito no canal, se inscreve agora, isso mesmo. Ativa o sininho também, que tem novidades essa semana, tem vídeo novo. Então pra tu saber o que será, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho pra hora que sair, que tu vai receber. Então, vamos nessa, bora pro vídeo. Então como eu falei pra vocês, gurizada, olha só, 45 pontos fizemos na última rodada, não foi uma pontuação boa. Gabigol levou nossa pontuação lá pra baixo, né? Se ele zera, por exemplo, já seria muito melhor. O time já passava dos 50 pelo menos. Qualquer outro nome aí teria ido melhor. Realmente foi o pior do nosso time, tá certo? Mas tivemos nomes bons aí, como o Fagner, que foi muito bem, segurou o SG, roubou umas bolas. Felipe Luiz começou no banco, ainda bem que ele entrou, roubou uma bolinha também, já ajudou. Então, Gustavo Henrique foi muito bem. Nós dobramos, né, Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo. Gustavo Henrique, 8 pontos. Lucas Veríssimo foi expulso contra o CSA, ganhando de 2 a 0 em casa. Parabéns, Lucas Veríssimo. E no meio e pra frente ali, a Rascaeta foi bem. Tanto ele quanto o Everton Ribeiro, nós dobramos. Rascaeta, 8 mais 8 pontos ali, sem gol e sem assistência. O Everton Ribeiro também, 6 pontos, tomando o cartão amarelo, foi bem. E na frente, o Rony, sem gol e sem assistência, também pontou bem. Na Liga dos Youtubers, gurizada, olha só quem foi o primeiro colocado da Liga dos Youtubers. Foi o Mael do canal, o Mael Mito. Sim, o Mael que faleceu, infelizmente, há um tempo atrás. O time dele ficou lá e foi o primeiro colocado da Liga dos Youtubers nessa rodada. Eu não sei quem é teu Deus, querido, mas se tem um Deus e esse cara tá lá com o Mael. O segundo colocado foi o time Mito do Cartola e o terceiro foi o Tota Madrid FC. E na Liga, agora, o campeonato todo, o primeiro colocado segue o Cartola, Cleber Esportes e o segundo, Cartola do C20 e o terceiro, o canal Cartola Atradica. Vamos continuar a nossa escalação, gurizada, sem mais delongas. Deixa eu só passar uma informação pra vocês. É o seguinte, vocês sabem que o Bons e Baratos eu sempre gravo, toda semana, só que nessa última semana eu não gravei o Bons e Baratos. Eu fiz uma enquete no meu Instagram lá, se tu não me segue ainda, tá aparecendo aqui, ó, meu Instagram segue lá. Porque lá eu fiz uma enquete perguntando se o pessoal queria o Bons e Baratos, que são jogadores até 10 cartoletas, ou se queria começar a fazer um time alternativo pra quem joga o Catimba, ou joga outras ligas, tiro curto. E o pessoal votou 80% quase que querem um time alternativo, com jogadores ali mais ousados. E eu vou fazer isso pra vocês. Só lembrando pra ti que não joga o Catimba, ou não jogou ainda, não sabe o que que é, Catimba Scores é uma liga, tiro curto, não precisa ser pró, não precisa ser nada, vale por rodada. Na descrição do vídeo tu vai ali, tu clica ali, vai chegar no site deles, faz o teu cadastrinho, porque tu pode ganhar muita grana e apostando pouco. Bota 10 reais por time, pode botar quantos times tu quiser. Eu já me boto 3 a 4 times ali por rodada, porque o primeiro, meu querido, ganha nada mais ou nada menos que uns 150 mil, 140 mil, dependendo da rodada. Então é muita grana pra pouca aposta. Tu não pode ficar de fora, arrisca tu me tá numa rodada. Ah, não joguei no Catimba, toda rodada tem alguém que me falar comigo. Thiago, esqueci de jogar o Catimba, fiz 130 pontos, por ele ter ganhado 20 mil, 30 mil, 10 mil reais, ou até os 150 mil que ganha o primeiro. Pra tu não arriscar, mitar e não ganhar, joga no Catimba, link tá na descrição do vídeo. Agora sim, vamos partir pra nossa escalação, começar pelo goleiro, sempre pela média, e como eu gosto de escalar, nosso goleiro vai ser Jordi do CSA, um mito em casa, né? O Jordi tem uma média de 8,8 em casa, nos últimos 3 jogos dele em casa, ele fez 7, 11,7 e 23 pontos. O cara vem mitando muito. Sofreu somente um gol nos últimos 3 jogos, fez 9 defesas difíceis e defendeu um pento. Outras opções boas, pessoal, pode ser o Thiago Volpi do São Paulo, né? Mitou na última rodada contra o Flamengo. Os times do Fernando Diniz sempre sofrem muitas finalizações, porque ele joga muito adiantado, isso pode fazer com que o Volpi mite de novo. E também outra opção boa pode ser o Everton do Palmeiras. Aí, um cara um pouco mais pra segurar o SG, pode pensar que o Galo é um time que tem bons finalizadores ali e pode exigir defesas difíceis dele. Na nossa zaga, vamos começar com o Kahneman do Grêmio. O jogo contra o Corinthians, eu sei que é um jogo difícil, mas o Kahneman, nos últimos 3 jogos que ele atuou em Grêmio com time titular, ele roubou 9 bolas. Então pode ser uma boa pra roubar de bola, se garantir, o SG pode imitar. Tá certo? Ainda mais que o Corinthians, nos últimos 3 jogos fora de casa, fez gol somente em 1. Pra acompanhar o Kahneman, vamos com o Juninho do Bahia. Não é um cara tão roubador de bola assim, por exemplo, como o Kahneman. Mas o Bahia é o time que menos sofreu gols em jogos, sim, quantidade de jogos que menos sofreu gols no campeonato. Então por isso, pode ser uma boa o Bahia. Outras opções boas pra zaga, pode ser o Bruno Alves aí, do São Paulo. Últimos 3 jogos ele tem situações positivas em casa, mesmo pra ele no SG. São 7 roubadas de bola e 1 assistência. E também, outro cara que pode ser uma boa, pode ser o Dedé. Uma média em casa muito boa de 7,9, quase 8 pontos. Certo, o jogo é difícil aí contra o Inter, mas pode ser um bom jogo pra ele roubar umas bolas, talvez até garantir o SG. Partindo para nossas laterais, vamos começar com o Daniel Alves, do São Paulo. Não adianta, gurizada. Aquele cara que tá com o lateral no cardol e atuando no meio, podendo sair com o SG mais perto do gol pra dar assistência ou fazer um gol, é uma excelente opção. Vocês sabem que o time do Diniz é muito ofensivo, então pode ser uma excelente aposta aí do Daniel Alves. E pra fechar nossa linha defensiva, vamos com o Felipe Luiz, do Flamengo. Média fora de casa dele de 6,3 pontos, muito bem. E fora de casa, nos últimos 3 jogos, ele roubou 15 bolas, uma média de 5 por jogo, aí já dá 7,5 pontos. Então, olha o Felipe Luiz, mesmo quanto a Chape, que é o último colocado, pode ser que o SG limita. Outras opções boas do lateral, a gurizada pode ser o Marcos Rocha, do Palmeiras, um cara que tá roubando muita bola, principalmente agora com o Mano Menezes. E também o Nino Paraíba, aí do Bahia. O Nino Paraíba que fez gol no último jogo, tá muito bem, ele é muito ofensivo. Eu acho que assim, o Moisés é um cara que rouba mais bolas, mas o Nino é um pouco mais ofensivo, pode dar assistência ou fazer gol. Também tem outras opções boas, pessoal. Além do Moisés que eu já falei, tem o Diogo Barbosa, do Palmeiras e até o Reinaldo, do São Paulo. Antes de partilhar essa meia cancha, vamos falar sobre o Cartoleiro Beto, daquele que vocês sabem, né? Na descrição do vídeo, você vai clicar no link ali, vai chegar no grupo do WhatsApp do Cartoleiro Beto. Pra tu fazer uma apostinha, tu que gosta de fazer uma apostinha é uma boa, ainda mais agora, meu amigo. Agora com o Champions League rolando, com jogos da Libertadores, fase decisiva, não só Flamengo e Grêmio, como também Boca e River. Tu tem muita coisa pra tu fazer uma apostinha, é uma boa. Tu quer também ter umas dicas? Eles dão dicas também da aposta, tá? Então na descrição do vídeo, vai clicar ali, vai cair no grupo do WhatsApp e vai fazer a tua aposta. Partindo agora sim pra nossa meia cancha, vamos começar com o Thiago Galhardo, do Ceará. O Thiago Galhardo que vinha a três jogos sem fazer gol, fez gol no último jogo de pênalti, é uma boa porque bateu o pênalti, ter o jogador que bateu o pênalti é sempre uma boa, ainda mais com esse VAR aí, tá certo? Vai pegar um Goiás em casa, que vem de três vitórias seguidas, mas você sabe que o Goiás tem uma história de tomar muitos gols fora de casa. Seguindo, gurizada, vamos com a Rascaeta do Flamengo. Vai estar o nosso time, média dele fora de casa é de 8,2 pontos, uma média muito boa. Vai pegar o Lantero do campeonato, mesmo fora de casa, pro Flamengo pode ser uma boa. Últimos três jogos fora de casa, ele fez gol em todos. E pra fechar o nosso time, nossa mecanja, vamos fazer uma apostinha no Elber do Bahia. Último jogo foi muito bem, gol e assistência, até botei ele no time Ousadia DF, que é o time do Plano Midos que eu passo pro pessoal do Plano Midos. Ele foi muito bem, 13 pontos, muito demais. Eu achei que era uma aposta bem ousada, botei lá contra o Abaí e ele foi muito bem. Aliás, pessoal, Plano Midos com promoção ainda do retorno, tá muito barato. Eu acho que vale a experiência pra vocês entrarem em assinante do Plano Midos. Na descrição do vídeo tá tudo explicadinho, bem certinho, como que funciona. Esse Plano é um pouco mais barato, vale a experiência pra vocês. Vão receber muito conteúdo sobre Cartola FC, estatísticas, análises e tudo mais. Pra quem quiser, eu acho que agora é a hora de ir assinando o Plano Midos. Outras opções boas, pessoal, pro meio de campo, pode ser o Hernanes do São Paulo. Tem uma média em casa de 4,5 pontos. E é um cara que também tem bolas paradas ali, pode ser uma boa. Além dele, o Alisson do Grêmio também mede em casa de 6 pontos. Nos dois últimos jogos que atuou em casa, ele deu duas assistências e fez um gol. E também pode ser uma boa pro Henrique e pro Palmeiras, tá? Com o Mano Menezes, ele tá chegando mais na área. Tinha um jogo fora de casa, ele fez um gol e depois foi anulado. Ele tá chegando bem na área pra fazer gol, tá certo? Média dele em casa de 7 pontos. Nos dois jogos com o Mano Menezes em casa, ele fez 3 gols e deu uma assistência. Partindo pro nosso ataque, vamos começar com o Coringa da Rodada. Você sabe o Coringa da Rodada, aquele cara que não vai estar assistindo ao nosso time. Então pra vocês que assistem o vídeo todo aí, passar essa dica e análise pra vocês do cara. Na última rodada foi o de Santo Atlético Mineiro. Uma dica ali que era uma boa, o cara ia jogar em casa, tudo mais. O artilheiro vinha fazendo gols, não foi muito bem, fez 2,4 pontos. Pra essa rodada, vamos achar o cara que vai meter gol. E uma apostinha bem ousada, vai ser Eduardo Sacha do Santos. Vai pegar o Vasco fora de casa. O Vasco nos últimos dois jogos em casa tomou 3 gols. É o centroavante, é o cara que tá lá dentro. Fez gol no último jogo, pode deixar um contra o Vasco. Agora sim, partindo pro nosso ataque imitador. Vamos achar os mitos. Vamos começar com o mito. Everton Cebolinha do Grêmio. Média dele em casa de 8,6 pontos. Depois o Grêmio voltou com o time titular a jogar. Ele em 4 jogos, pessoal, ele fez 4 gols e deu 4 assistências. Pra acompanhar a Cebolinha, vamos com o Gilberto do Bahia. O Bahia vem muito bem, entrou no G6 do campeonato aí. A média dele em casa é de 8 pontos. Ele tá habitando mais fora de casa do que em casa. Mas é o homem gol do Bahia, bate o pênalti, pode ser uma boa. E pra fechar nosso time, vamos com o Bruno Henrique do Flamengo. Agora, sem o Gabigol, que dá suspenso. O Bruno Henrique provavelmente vai jogar mais adiantado, mais centralizado, mais perto do gol. Isso pode ser uma boa, jogando talvez o Vitinho pelo lado, ou o Berril vai poder jogar. Não sei quem que o Jorge Jesus vai decidir ainda. Mas o Bruno Henrique tem tudo. Contra o Lanterna, Chapecoense, vai ter um golzinho. Contra as opções boas, pessoal, pode ser o Dudu do Palmeiras. Ele tem uma média em casa de quase 8 pontos, 7,7. Contra o CSA, na última, ele deu 2 assistências. Ou também o Pablo do São Paulo. Vai pegar o Fortaleza em casa. O último jogo em casa ele não foi bem, foi péssimo. Aliás, fez menos um, mas nesse jogo ele pode voltar a marcar. E nosso técnico vai ser Jorge Jesus do Flamengo. Fiquei bem na dúvida de se tinha o Capitão aí, a Rascaeta. Talvez o Bruno Henrique fora de casa poderia ser uma boa. Mas eu vou com o mito Everton Cebolinha de Capitão. Não falei ainda da live pra vocês, vou falar agora. É o seguinte, pessoal. A live vou deixar marcada com vocês, 9h30 da manhã no sábado. Mas, mas, tem um probleminha. Eu vou pra um casamento, né? Normal, já fui em tantos esse ano. Vou estar no casamento novamente. O casamento é no sábado, é um pouco mais tarde. Porém, sou padrinho de casamento aí do Lucas e da Andressa. Um beijo pra eles. Estarei lá em Capinzal, no interior de Santa Catarina. E vou depender aí da internet do hotel pra fazer essa live pelo YouTube. Se eu não conseguir fazer pelo YouTube, eu posso fazer no Instagram. Que é um pouco mais tranquilo que usar a internet pra fazer no Instagram. Então, pessoal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Que lá eu defino com vocês o horário da live, se vou conseguir fazer, se não vou. E caso não consiga, vou postar os times finais nas redes sociais, tá certo? Então, me segue lá. Mas, a princípio, marcada live, 9h30 da manhã, no sábado, no YouTube. Então, foi isso. O vídeo, gurizada, nosso time está montado pra essa próxima rodada. Se tiver alguma alteração na live, a gente define se tá certo. E vai sair o vídeo também com o time ousado pra vocês. Fica ligado, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber o vídeo quando ele sair. E também deixa aquele like. Valeu!